Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pegar 10 itens grátis na cor roxa aqui no Roblox O primeiro jogo se chama Holiday 2021 Este mapa, bem aqui pessoal Tudo que você precisa fazer pra estar ganhando item nesse mapa é esperar alguns segundinhos ele tá carregando Pois assim você vai estar ganhando embleminha, então espere o emblema Pronto, a gente já ganhou o primeiro item dentro do mapa E esse foi o primeiro item que a gente coletou Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Coaches Store, a melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Bloxfruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado Vamos agora para o próximo mapa que se chama RB Battle Vamos entrar nesse mapa bem aqui Assim que você entrar vai começar a introdução, é só você tá pulando que você vai vir pra essa parte aqui do mapa Primeira coisa pessoal, você tem que tá deixando essa partezinha bem aqui olha Com a opção de não entrar tá, tem que ficar pausada Pra que você não precise ficar entrando aqui no minigame Mas enfim, a gente vai tá vindo agora pra essa direção aqui Onde você vai encontrar esse círculo amarelo Então entre aqui dentro e clique no E para estar interagindo com esse cenário Ele vai tá carregando esse telão bem grande E aí vai aparecer esse item pra gente tá clicando Então é só colocar em Reclaim e já tá prontinho bem aqui E a gente vai conseguir essa espada bem aqui, olha só que da hora Vamos agora para o mapa que se chama Collect for UGC O mapa é esse daqui, novo colete pro UGC Entrei aqui dentro do mapa pessoal E tudo que a gente precisa fazer é coletar corações Eu vou tá mostrando os cabelos roxos que você consegue pegar Tem esse cabelo aqui que tá 100% roxo E esse aqui que tá rosa com uns detalhes aqui dourados E esse aqui que eu não sei se é roxo com rosa com azul É uma mistura meio louca, mas enfim Pra pegar qualquer um desses cabelos é só você tá coletando Esses coraçõezinhos que ficam espalhados aqui no mapa É só ficar andando e coletando aqui Quanto mais você coletar, mais chances de você conseguir tá pegando os cabelos E fiquem tranquilos pessoal, que esses cabelos aí Eles demoram bastante pra sair Já que o pessoal não quer ficar aqui muito tempo jogando dentro deste mapa Então aproveite pra coletar aí algum desses cabelos que estão grátis O jogo se chama Beat the Scamer O mapa é esse bem aqui Então pessoal, pra gente conseguir tá ganhando todos os itens A gente precisa coletar primeiramente essas coisas que ficam aqui Azuisinhas no mapa, que seriam os escudos E além dos escudos, a gente precisa encontrar esses 10 pontos de exclamação Cada ponto de exclamação significa que é uma pessoa que você tem que vir aqui e tá interagindo Você vai ter que clicar bem aqui em cima e colocar ali em não confiável E pronto Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa com todos os personagens E lembrando que você tem que coletar essas coisas azuis que estão pelo mapa Algumas delas vão aparecer como se fossem essas placas Então você interaja com ela e sempre colocando na opção não confiável Então vou tá mostrando a localização de todos Pra que fique mais fácil aí pra vocês estarem pegando o item Agora vamos subir essa escada bem aqui Vai tá mais um escudinho Prontinho pessoal E tem mais um aqui Aonde estava o escudo Bem aqui atrás Nesse lado daqui a gente já consegue encontrar mais um desse E bem aqui a gente encontra o próximo rapazinho Vamos clicar e colocar em não confiável também Aqui atrás da árvore a gente também consegue tá vendo bem aqui em cima E tem outra placa bem aqui Vamos colocar em não confiável também E vamos estar partindo para o próximo que já vai tá bem aqui do ladinho O mapa nem é muito grande Então você vai conseguir terminar isso aqui até aqui bem rapidinho Subindo aqui a gente vai encontrar mais um escudo E mais um desse personagem Clique nele Clique em não confiável E pronto Já estamos na metade O próximo pessoal vai tá por aqui olha Nessa partezinha bem aqui Clique em não confiável Não esqueça de coletar esses círculos bem aqui No caso aqui a gente encontra mais um E vamos estar vindo agora nessa placa bem aqui Vamos colocar em não confiável E tem uma que é uma danadinha que fica bem aqui atrás Olhem só Fica bem escondida Vamos também pôr em não confiável E tá pegando desse outro lado Por isso eu tô mostrando a localização de todos Pra ficar um pouco mais fácil Agora já estamos quase acabando Falta os últimos dois Então vamos tá coletando esse daqui Vamos sair Opa quase não peguei E agora eu vou tá vindo falar com esse rapaz bem aqui E clicar em não confiável também E agora eu vou tá pegando essa partezinha daqui E vamos tá vindo agora pegar essa Esse escudo que ficou bem aqui no meio Que eu quase deixei de lado Vamos tá vindo ali pra pegar mais um escudo Que ficou para trás Pra subir ali pessoal Eu vou ter que subir por essa árvore daqui Pular pra cá Vir pra cá E agora sim eu peguei Tem mais um bem ali Fica meio escondidinho aqui no canto Olha aqui a gente já coletou todos esses escudos Só que ainda falta uma pessoinha E o último era esse bem aqui pessoal Olha só ele tava ali do ladinho Dessa parte que a gente pegou esse Só que eu esqueci de clicar nele Então não confiável E pronto a gente já ganhou o item grátis E aqui está o item que a gente pegou dentro do mapa Vamos para o mapa que se chama Island of Movie Esse daqui é o mapa Assim que você entrar dentro do mapa A gente vai vir nessa direção que está escrito jogue E clicar para interagir Vamos colocar em resgatar o código E aí você vai ter que estar inserindo aqui os códigos Que eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá para o primeiro código Que se chama Get Moving Vão parando o vídeo Pra vocês conseguirem copiar todos os códigos É só clicar nesse botãozinho aqui E tem que aparecer o emblema Caso não apareça Quer dizer que o código está errado Então confira se você está escrevendo os códigos corretos O próximo se chama Set Stings the Stage Do jeitinho que eu escrevi aqui Vamos estar resgatando E pronto Já apareceu o meu emblema Agora o próximo código se chama D-I-Y Do jeitinho que eu escrevi bem aqui Vamos colocar aqui Para estar resgatando ele também O próximo código pessoal Chama Victory Lap Do jeitinho que eu escrevi bem aqui E pode estar colocando Não se preocupe se estiver com letra maiúscula Ou com minúscula Não faz diferença, tá bom? O próximo é Strike A Pose Do jeitinho que eu escrevi bem aqui É só você clicar no botãozinho Que ele vai estar resgatando E vamos estar indo agora para o último Chama World Alive Do jeitinho que está aqui Clicando aqui Vai aparecer o emblema E pronto Coletamos todos os itens Vamos então colocar todos os itens Primeiramente temos essa mochilinha preta Com roxo e azul Temos essa daqui também Que é tipo uma espadinha roxa com azul Muito legal também Temos vários itens pessoal Tem esse óculos roxo Super da hora Temos também aqui na parte das cabeças Esse fonezinho de ouvido Que não dá para ver direito Por conta do cabelo E esse bonezinho Que também não dá para ver direito Temos também aqui na parte de ombro Esse item bem da hora roxo Pessoal São vários itens roxos Então pessoal Esse foi o vídeo Coloque aí qual desses itens Foi o seu favorito E qual você também Vai estar tentando pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau